Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Jati, no Ceará. A presidenta Dilma Rousseff visita as obras da barragem de Jati, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Acompanhe. Vemos a imagem da presidenta Dilma Rousseff no mirante da barragem de Jati. Cumprimentando aí os trabalhadores da obra, a obra do Rio São Francisco, que já emprega 9.800 trabalhadores em toda a sua extensão. Presidenta acompanhada do governador do Ceará, Cedio Gomes. Ela está acompanhada de ministros, do ministro interino da integração nacional, de outras autoridades. Daí do mirante, é possível observar a construção da barragem de Jati, incluindo o vertedouro. E também, desse mesmo ponto, dá para se observar as obras do cinturão de abastecimento do Ceará. Presidenta acompanhada do governador Cedio Gomes, do ministro interino da integração nacional, Francisco Teixeira. Agora, ela tira foto com trabalhadores. O reservatório do Jati é um dos 27 construídos ao longo dos canais de integração. Eles vão abastecer vilas e comunidades por onde os canais passarem e também vão controlar a quantidade de água que será despejada nos rios. Os reservatórios maiores, conhecidos por barragens, também vão servir para gerar a energia usada nas estações de bombeamento do projeto. Essas estações de bombeamento são responsáveis por fazer a água subir um morro, por exemplo, para que continue correndo no canal. Elas funcionam da mesma forma que as bombas usadas nas casas ou edifícios para fazer a água subir para as caixas d'água. O eixo norte do projeto terá três estações de bombeamento, enquanto no eixo leste serão seis. Vemos aí imagens da presidenta Dilma Rousseff cumprimentando trabalhadores da obra, a inumerante do Jati, no Ceará. Você acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff ao vivo à Jati, no Ceará. Ela está visitando as obras da barragem de Jati, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. A inumerante, daqui a pouco, ela vai fazer uma saudação aos trabalhadores e, em seguida, vai se reunir com representantes das empresas construtoras do projeto do Rio São Francisco e deve conceder uma entrevista coletiva em seguida. O São Francisco, ou o Velho Chico, ele tem 2,7 mil quilômetros de extensão, 2.700 quilômetros de extensão, e liga o Sudeste e o Centro-Oeste com o Nordeste brasileiro. Ele é um dos mais importantes rios para a economia e cultura do Brasil. Ele passa por cinco estados, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. O projeto de integração do Rio São Francisco é a mais importante iniciativa do governo federal dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. Vai beneficiar 12 milhões de pessoas. O objetivo é garantir a segurança hídrica para mais de 390 municípios no Nordeste e Setentrional, que sofre bastante com a estiagem, que acontece frequentemente. E essa obra, então, vai garantir água para esses 390 municípios nessa região, beneficiando 12 milhões de pessoas. Essa interligação vai levar água para consumo humano, animal, para alavancar o desenvolvimento socioeconômico da região. E, além de recuperar 23 açudes, esse empreendimento vai construir outros 27 reservatórios que vão funcionar como pulmões de água para os sistemas de abastecimento do Agreste. Vemos aí a presidenta Dilma Rousseff, no mirante, observando a barragem do Jatia. Desse mirante, ela observa também as obras do cinturão de abastecimento do Ceará. Segundo o Ministério da Integração, o curso do Rio não vai se alterar com essas obras de integração do Rio São Francisco. Você acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff à barragem de Jatia, no Ceará. Obra que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Mais cedo, ela esteve na Paraíba, em São José de Piranhas, visitando o túnel Cuncas 2, que também faz parte, um túnel de transporte de água, que também faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Mais tarde, ela também visita outras obras do projeto, em Cabrobó, em Pernambuco. Na região Nordeste, ela possui 28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade de água. E isso provoca uma grande irregularidade na distribuição dos recursos hídricos. O Rio São Francisco, ele apresenta 70% de toda a oferta regional. Vemos aí as obras da barragem de Jatia. Esse reservatório em Jatia é um dos 27 construídos ao longo dos canais de integração. Vai abastecer vilas e comunidades por onde os canais passarem. E também tem a função de controlar a quantidade de água que vai ser despejada nos rios. O projeto de integração do São Francisco, ele estabelece interligação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que apresenta, é considerado uma relativa abundância de água, 1.850 metros cúbicos por segundo de vazão, com as bacias inseridas no Nordeste Setentrional. Vemos aí imagens da presidenta Dilma Rousseff recebendo as explicações dessa obra do reservatório da barragem de Jatia. Esses reservatórios maiores, conhecidos por barragem, eles servem também para gerar energia usada nas estações de bombeamento do projeto, que fazem as águas subirem, assim como as águas das caixas d'água das casas e edifícios. A água retirada do Rio São Francisco, ela segue por meio de um canal chamado de Aproximação, na altura do município de Cabrobó, em Pernambuco, onde a presidenta vai hoje à tarde, de onde ela é bombeada até os canais de cada eixo do projeto. Para cada litro de água do Rio, é retirado o equivalente a duas colheres de sopa, o que seria 1,4% dos 26 mil litros que correm por segundo em direção ao mar. O projeto do Rio São Francisco já emprega 9.800 trabalhadores hoje, sendo que cerca de 7 mil trabalhando diretamente na construção de aquedutos, reservatórios, os canais e estações de bombeamento. Atualmente, cerca de 3.600 desses operários estão na região de Cabrobó, onde a presidenta vai, Salgueiro, Verdejante e Penaforte. Existem também projetos de sustentabilidade dentro do projeto de integração do Rio São Francisco. O projeto está localizado na região do Semiárido. O Rio passa por cinco estados. Ele tem uma importância econômica, social e cultural grande. Ele banha áreas com diferentes climas, vegetações e relevos. E esses projetos de sustentabilidade visam amenizar qualquer tipo de impacto ambiental, além de garantir o desenvolvimento sustentável na região. Por exemplo, já foram identificadas mais de mil espécies de plantas na região. Viveiros de mudas, como o de Petrolina, em Pernambuco, produzem espécies nativas da Caatinga para replantar em volta dos canais, recompondo a paisagem original após as obras. Na região, por exemplo, de Mirandiba, em Pernambuco, 42 famílias da comunidade quilombola do Feijão, é um município próximo a Salgueiro, aprenderam novas técnicas de cultivo, passaram a plantar frutas, tiveram aulas de empreendedorismo com técnicos do projeto de integração do Rio São Francisco. E outros 11 quilombos da região também tiveram o mesmo benefício. Então, aí, um projeto de sustentabilidade, de plantação de mudas para recompor a paisagem após as obras e de capacitação da população para empreendimentos, tendo impacto no desenvolvimento socioeconômico da região. Como curiosidade, também já foram resgatados mais de 450 sítios arqueológicos durante as obras. Você acompanhou aí a visita da presidenta Dilma Rousseff às obras da barragem de Jati, no Ceará. O projeto faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. O reservatório do Jati é um dos 27 construídos ao longo dos canais de integração. Eles vão abastecer vilas e comunidades por onde os canais passarem e também vão controlar a quantidade de água que será despejada nos rios. Os reservatórios maiores, conhecidos por barragens, também vão servir para gerar a energia usada nas estações de bombeamento do projeto. E daqui a pouco está prevista uma saudação aos trabalhadores da obra pela presidenta Dilma Rousseff e uma reunião com representantes das empresas construtoras do projeto de integração do Rio São Francisco. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto